Fama, dinheiro, sucesso, vaidade. Pecados do mundo contemporâneo que viraram tema do espetáculo Os Pecados da Capital. Em cartaz até este final de semana no Teatro Módulo em Salvador. E é com parte do elenco que a gente conversa a partir de agora. Primeiro, obrigado a vocês pela participação. E eu começo perguntando a Walter como surgiu o interesse de trabalhar esse tema. Bom, a gente tem que fazer uma escolha de texto quando inicia a proposta. Vamos montar um espetáculo. Tínhamos várias opções, mas o grupo, o elenco, queria um texto que seja atual, que possa passar uma mensagem, que possa trabalhar personagens, que lhes traga desenvolvimento pessoal, questionamentos também. E este texto surgiu como, digamos, a possibilidade de expressar algo que todos sentimos no dia a dia. Que é esta dificuldade de conviver, viver com uma demanda social tão forte, com preconceito, com tantos pecados a nossas voltas, e todos criticando o pecado do outro, mas ainda nos conta que todos somos pecadores. Então, foi uma reflexão para nós, acho que levamos uma reflexão para o público, e estamos todos, sem julgar, sem criticar, nada, assumindo que a tarefa social, a possibilidade de transformação, depende de cada um, e especialmente de assumir cada um nosso próprio pecado. São quantos atores em cena? São 19 atores em cena e 20 personagens. Eu queria, então, aproveitar e pedir para cada um falar um pouquinho sobre o seu personagem, começando com Maria Helena, pode falar. Minha personagem é uma produtora musical, renomada, já lançou grandes cantores e cantoras, e, ao mesmo tempo, ela tem a habilidade de reconhecer o talento nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a inveja por não reconhecer o talento em si mesmo. Eu faço Esther, é uma camelô que trabalha na rua, vendendo produtos afrodisíacos. É uma batalhadora, uma mulher que trabalha, é uma trabalhadora mesmo, que vive para, no dia a dia, está tentando ganhar sua vida para sustentar seu filho e sua família, mas que é apaixonada, mas que falta amor em sua vida, e é apaixonada por um homem que não quer nada com ela. A partir daí, ela começa a desenvolver um pouco de ciúmes, um pouco de inveja de uma outra mulher que aparece na praça, e a história vai ter um desfecho bem diferente para ela. Então, ela representa essa mulher batalhadora, essa mulher trabalhadora, mas que também é um ser humano, e, como todo ser humano, também tem os seus pecados e as suas fraquezas. Tereza? Bom, eu represento Rita, que é a mulher, a esposa de Ranulfo, que, na verdade, é uma personagem que não se enxerga ainda como pessoa, como mulher, porque ela é completamente submissa ao marido, subjugada. E esse marido é um marido que só pensa em dinheiro, então a vende para uma outra mulher. Então, eu faço essa personagem riquíssima, emocionalmente, para mim, e está sendo um trabalho muito difícil, porque eu não sou submissa. Então, é o tema de você tentar sair da sua natureza e fazer Rita está sendo um grande desafio. Ricardo defende o seu personagem. Vocês perceberam, né? Ela não é submissa, já descreveu a minha personagem, certo? Está pegando a revanche dela. Mas, enfim, eu sou Ranulfo, um homem obcecado pela questão do dinheiro, do crescimento financeiro pessoal, e a mulher entra ali como peça desse crescimento. Tanto é que ela vai ser vendida para outra mulher. Entra aí também a dinâmica e a questão do preconceito, do preconceito nas relações de gênero, na questão da homossexualidade, etc. Então, eu sou uma personagem que encarna tanto essa avareza e desejo de dinheiro em detrimento do outro, da relação, quanto a questão do preconceito, do machismo, da homofobia. Olha só, a peça tem um lado curioso, né? Que é Tereza, é professora de Química na Uefes, e o Ricardo de Criminologia. Como é sair da sala de aula para o palco? Nossa, primeiro eu vou dizer que fazer o curso há três anos foi uma opção para desenvolvimento pessoal. Fui para o curso abrindo portas para isto. Não tinha nenhuma intenção de fazer espetáculo nenhum. Mas, como disse o meu belo diretor, eu fiquei viciada. E esse é o segundo espetáculo que faço, porque realmente, pessoalmente, é algo que me dá muito prazer, muita alegria, né? É sempre um grande desafio quando eu vou fazer algum trabalho com o Walter. Agora, dentro da minha profissão, né? Da minha carreira acadêmica, isso tem me ajudado por demais. Porque eu abro portas, eu abro possibilidades. E hoje, na docência, eu enxergo o processo de aprendizagem de outra forma, completamente diferente do que eu enxergava antes. Eu trabalho com uma disciplina muito dura, que é Fisico-Química. Então, eu preciso trabalhar com os meus alunos Cálculo, Física, Química. E isso é, às vezes, um grande tormento, coitado, para eles, né? Então, fazer o curso de teatro me humanizou mais nesse sentido. Disse, olha, você está trabalhando com pessoas. Você não vai produzir só aqui coisas e materiais. Você está trabalhando com a formação, né? Dessas pessoas que têm sentimentos, que têm problemas, que trazem isso para a sala de aula. Então, a minha sensibilidade em relação a isso, ela aflorou de uma forma, assim, muito encantadora para mim. Então, eu me sinto diferente hoje, fazendo o meu trabalho em sala de aula. E isso, graças ao teatro. E também é o trabalho do Walter, que faz um trabalho bem especial, assim, que eu considero. Eu gosto muito do trabalho dele, porque nos faz pensar sobre essa nossa função social, né? Estamos aqui mesmo para quê? O que é para você, Ricardo? Como tem sido a experiência? Bom, eu, como diz a Tereza, eu partiria das nossas disciplinas, né? Físico-química. Ou seja, para mim, o teatro é, em primeiro lugar, fazer uma outra experiência de mim mesmo e do outro. Ou seja, entrar numa outra física e numa outra química da relação ao outro. E, bom, em relação à criminologia, eu acho que o teatro permite uma relação vital à transgressão, certo? O que é transgredir? Como é que nós, no teatro, nos permitimos transgredir, entendendo a transgressão como essencial ao nosso conhecimento? Se eu fico sempre no quadrado, eu vou conhecer sempre aquela mesma parte de mim mesmo, desconhecendo todas as outras. Então, vai estar dando tudo certo e, ao mesmo tempo, sem nenhuma novidade, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma emoção. Aí, o momento que a gente sai do quadrado é que a gente vai encontrando incertezas, medos, dificuldades, dificuldades na relação, tentar se esfregar com o outro companheiro, quebrar o pau nas relações que teve. Isso, para mim, é muito interessante. E, em relação à questão do aprendizado, o que eu acho interessante com o teatro é que, provavelmente, diferentemente e complementariamente à questão da produção de conhecimento científico, a descoberta em ciências é ditas com palavras, com fórmulas, com teorias. No teatro, a descoberta, ela se dá, muitas vezes, no silêncio, na dificuldade de dizer, mas acho que está bom assim. Vou falar em descoberta. Como é que o público tem reagido a essas inquietações todas? O público se vê identificando com diferentes personagens. São vários, eles estão em uma parte aqui, estão baldeando alguns, vão amando outros. E eu gosto de perguntar-me, o que será que tocou nessa pessoa? E isso confirma, de alguma maneira, que todos queremos olhar para o outro. Mas, quando olhamos para dentro, encontramos muitos pecados dentro da gente. Somos muitos pecadores todos. Porque é um absurdo que vivamos tão distanciados, quando todos queremos estar juntos, quando todos queremos afeto, quando todos necessitamos do outro. Quando é uma necessidade humana de poder estar em comunhão com o outro. O que nos faz quebrar isso? Por quê? Então, são questões que não têm uma única resposta, mas que expressam realmente o estilo de vida que estamos levando, que não nos leva a nenhum lugar afetivo. Mas, ao contrário, o que se vê socialmente é que estamos loucos, malucos, esquizofrênicos. É um absurdo o que fazemos. Então, aí é. Acho que é isso que eu gosto de ver das pessoas. Que saem mexidas, se inquietas, se riem, porque é muito divertido. Tem uma cena de política que discute os bandos políticos, os colorados e os brancos. E a gente bate palma nessa cena. Tem isso que falava da song, como funciona a song, essa hipocrisia social. Queremos fazer um monte de coisa para as crianças, mas a criança não chega a nada disso. A criança segue aí, segue na miséria, segue na deshumanização. Temos o capitalista. Bom, temos vários exemplos aqui. Ela é minha assistente de direção, além de meu personagem, que me ajudou muito. E a gente foi muito enriquecedora, acho, para o elenco. Para mim, cada processo me faz crescer. Mas a gente estive discutindo muito essas coisas. E eu acho que o público está percebendo que o que estamos expressando, nós estamos expressando com o coração, com a emoção. Não é uma questão de texto. Eles não estão, como papagaios, repetindo um texto, sabe? Estão vivendo essas personagens, se estão permitindo mergulhar em esses pecados, expressá-los. E, como falava, não são pecados, assim, da religião. São pecados da forma e do estilo social que hemos estado construindo, que não é só a capital do Brasil, mas do mundo. Eu acho muito bacana a resposta do público. Estão gostando. Ficam cumprimentando a cada um deles, debatendo sobre o tema, dando opiniões de o que poderia ser feito, como deveria ser feito. Leva as questões incríveis. E acho isso super bacana, porque traz formação de plateia, né? Porque é a primeira vez que trabalhamos no teatro módulo. Então, a gente... Mas o estilo de trabalho em todos os espectáculos é que o ator desce do palco, possa falar com quem quiser falar com ele. Porque achamos que o teatro tem um momento de alegria, é um momento de festejo. Então, acercar o ator com o público e esse intercâmbio nos enriquece muito mais. Então, também, essa particularidade que tem esse espectáculo, eles descem do palco e estão dispostos a conversar com a plateia, com quem quiser. E aí, a gente se enriquece esse TEDBEC aí, que está indo bem. Então, vamos convidar o pessoal para assistir o espetáculo? Com prazer. Então, estão todos convidados para assistir Os Pecados da Capital, no Teatro Módulo, em Salvador, sábado e domingo, às 20h. É a nossa última semana, não podem perder. E para aqueles que assistiram esse programa, terão 50% de desconto no ingresso. Só procurar produção. Então, convite feito. Agora é só aproveitar o final de semana. Obrigado a vocês. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado.